Bem amigos da Rede Globo, voltamos, ainda intervalo do primeiro para o segundo tempo. Você quer ver uma imagem? Conseguimos achar o motivo da expulsão do Edilson. Do Júnior a gente viu, agora conseguimos achar. Olha lá, quer ver? Ali, olha lá, ele deu um tapa no rosto do Júnior, olha lá. Com a mão direita ele deu um tapa no rosto do Júnior, por isso tomou o cartão vermelho. Mas conseguimos, vamos ver de novo? Olha lá. Nesse momento exato, na discussão dos dois, ele dá um tapinha ali no rosto do Júnior, em cima, o Godoy estava em cima do lance, por isso ele foi expulso. Agora vamos aos melhores momentos do primeiro tempo, 1 Corinthians, 0 Palmeiras. Aí o Ricardinho, habilidade na perna esquerda, César Sampaio estava na marcação, jogou com o Silvinho, foi para cima do Arce, pé direito, bateu para o gol! Já caiu o Marcos, firme para fazer a primeira boa defesa. Barreira apenas de 3, partiu o Marcelinho, partiu a bobo! Marcos não é bobo, meteu para fora. Paulo Nunes, linda a fita do Paulo Nunes, arriscou, bateu para o gol! Olha o cruzamento para a área, o Corinthians chegou! Edilson, número 10! Olha o Paulo Nunes botou na frente, tentou a fita, abriu espaço na rede, pelo lado de fora. Aí, portanto, os melhores momentos, vitória parcial do Corinthians, 1x0 em cima do Palmeiras, mas, por enquanto, o Palmeiras é quem vai se classificando. Quem vai se classificando também para as semifinais, só que da Copa do Brasil, é o Atlético Paranaense, 2x0 no final do primeiro tempo, em cima do Botafogo. Vamos aos gols com o Luiz Roberto. Está valendo! Aí o Alberto, faz o levantamento para o Kelly, muito forte, olha o Luizinho de cabeça! Gol! Gol do Atlético! Luizinho, número 6! Aí devolve o Lucas, Adriano vai para a área, olha o Lucas, o lance individual, aí ele vai para o sol! O Wilson! E efetivamente não tocou, você tem a percepção que o jogador, ele vai, não acontece nada, ele dá a primeira passada, dá a segunda, aí ele sozinho, ele cai. Aí a concentração do artilheiro do Atlético, vai para a cobrança, Lucas, a bola! Gol! Do Atlético! Futebol 99, oferecimento, suquita! Quem bebe suquita, não engole qualquer coisa! Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia! Brama Shop, o sabor número 1! Rainha System, o único que interage com você! E Embravel, a única pronta para o século 21! Tchau!